A lei que nós temos é sobreviver, fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer Esse mundo anda muito sombrio, há perigo em toda parte te apontando fuzil Mas eu tô preparado para isso, fui treinado sobreviver Não é para os fracos, aqui é o lugar onde os fortes prevalecem Misericórdia apenas para aqueles que merecem A prova de tudo, eu sou um sobrevivente No estilo B, eu seguindo sempre em frente Eu não tô sozinho, ando junto com meu time Prontos para atacar, tipo um bando de tigres Fazendo silêncio, explorando as fronteiras Tenha muito cuidado, você pode ser a presa Isso aqui ficou, tipo Walking Dead Zumbi já não importa, a história se repete Se estiver na mira, não há como se esconder Chegamos na cidade, encontramos vocês Game over, agora quero ver Não vamos perdoar quem não for se render A lei que nós temos é sobreviver Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer Game over, agora quero ver Não vamos perdoar quem não for se render A lei que nós temos é sobreviver Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer Sobrevivência é a palavra-chave O que você daria em troca da liberdade? Eu não sei, não confiamos em ninguém Quanta gente faz, viva a Dilma que eu sei Então fica esperto, monte bem sua barricada Quando a gente atirar, não vai sobrar mais nada Frio e calculista, andando com a minha sniper Posso derrubar de longe qualquer um que não me agrade Eu não tô sozinho, ando junto com meu time Prontos para atacar, tipo um bando de tigres Fazendo silêncio, explorando as fronteiras Tenha muito cuidado, você pode ser a presa Game over, agora quero ver Não vamos perdoar quem não for se render A lei que nós temos é sobreviver Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer Game over, agora quero ver Não vamos perdoar quem não for se render A lei que nós temos é sobreviver Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Tchau, tchau, tchau